Periquito do papai, Periquito do papai, o periquito do... Que desenho é esse? Que desenho é esse? Que desenho é esse? Que desenho é esse? Hora de aventura Hora de aventura, hora de aventura Quer dizer, aventura de time Como é? Aventura de time e... É... Adventure Time Em inglês Você fala Adventure Time É isso em inglês? É Você comeu o que aqui nesse prato? Comeu o que aqui nesse prato, hein? Mangas Mangas deliciosas? É isso? Ah, valeu!